Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o GUDU, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui, SWORD, que eu sempre me confundo com SWORD OF VALOR, mas nada a ver. Nossa, eu tô muito loucão, na moral, velho. Arena of Valor, galera, isso mesmo, Arena of Valor, ou Arena, Arena of Valor is the Nile to Find. Tô jogando pelo PC, na verdade, tô jogando pelo celular, só que parece que tá bem melhor o jogo, ele tá muito melhor, porque o que acontece? Eu tenho um modo de jogo aqui, que... como que eu posso explicar pra vocês, que é tipo o PC Link do Zenfone, tá ligado? O que acontece? O PC Link do Zenfone, ele... ele me favorece, opa, foi mal, ele me favorece um pouco, porque ele deixa os gráficos, cara, da gravação, bem bons, assim, claro, não tanto, né? Porque, ao mesmo tempo que eu tô usando o Wi-Fi pra transmitir essa imagem pro meu computador, eu também estou fazendo outras coisas via Wi-Fi. Então, eu não tô conectado no carregador, quer dizer, no cabo USB, eu tô usando aí um carregador, né? Então, esse é um fato. Eu acho bem legal esse esquema aqui. Vamos ver se vai dar certo, né, cara? Tem que fazer três jogos aí, então, esse vídeo aqui vai ter três jogos, vamos ver se hoje vai dar boa. Vou jogar pelo celular, não consegui jogar pelo Nox, achei muito flagado, até pra transmitir, e acredito que cada um tenha uma transferência de Mirror aí nos celulares... Então, o que acontece, já deu uma travada aqui, ó, puta que peraí, ó... Já congelou tudo, não sei se é... porvo contínuo de Wi-Fi. É hora de Valhai! Já começa travando tudo Eu não estou conseguindo usar esse executário aqui Caralho Eu não consigo usar esses negócios aqui, mas enfim Já devemos ter um tank Diz que foi para um mago Mas sei lá Que legal isso aqui Ele disse que é um mago Que legal esse negócio aqui Cara, já disse que está equilibrado Seu maluco Vamos ver se agora vai dar certo Mesmo no Wi-Fi aqui Minha conexão já está mais rápida do que de todo mundo Assim espero Porque antes eu tinha que estar transmitindo online Que eu estou transmitindo diretamente para o meu PC Via Wi-Fi Por estar participando do mesmo modo Eu nem sei como eu acabei entrando Porque já hoje eu tentei colocar Via USB Via Wi-Fi Vai no PC No desktop Mas como pega na mesma rede do modo Talvez seja isso Eu não sei Vamos ver Nossa, só tem um cara fodão lá do outro lado ainda Eu acho que esse jogo vai ser bem difícil na verdade Quando os personagens estão em cima Quando os personagens estão em cima Eu acho que a gente vai jogar Para o lado de baixo E quando você está em baixo Você vai jogar Por favor ative o que? O microfone? Nunca ative o microfone Ah, estou aqui para ligar o chat de voz Ah, estou aqui para ligar o chat de voz Não, não quero Agora as compras estão aqui Legal né cara Eu vou querer fazer a lança Eu vou colocar aqui Vamos já dar um cacete a todo mundo ali então Vamos nessa né Eu não posso me confundir cara Porque é difícil ver o item aqui em cima Oh meu Deus Viva a localidade 1ª Vámonia! 1ª Vámonia! É legal que agora tem um som ali. Um inimigo foi derrotado! Você tem derrotado um inimigo! Um inimigo foi derrotado! Um inimigo foi derrotado! Um inimigo foi derrotado! Você tem derrotado um inimigo! Um golpe e um golpe! Um inimigo foi derrotado! Derrotado? Bloodbath! Bloodbath! Sempre um passo atrás! Um inimigo foi derrotado! Kostra! A sua equipe destruiu a torre! Um inimigo foi derrotado! Um inimigo foi derrotado! Dominado! Esquece desses negócios aqui mano... Restaurar é o cara que é... Um inimigo foi derrotado! Um inimigo foi derrotado! Não se preocupe! Um inimigo foi derrotado! Eu tenho meu caminho! Um inimigo foi derrotado! 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 Legendary! Ai, cara, sensacional! Fica indo na frente mesmo, Mokoron! Um inimigo foi derrotado! Um inimigo foi derrotado! Caralho, mano, sai daí, velho! Nossa, tomei ultimate, mano, me fudindo! Eu vi o cara vindo e tomei ultimate, mas eu sou muito burro! Ah, caralho, mano, cavara com o meu supremo, velho! Ah, que merda! Nossa, mano, eu sou muito ruim mesmo! Que merda! Ah, caralho! Que que eu tô tentando fazer aqui mesmo? Não, ali eu fui muito burro, mano! Tomei ultimate, burro pra cacete, mano! Da nada, dá pra recuperar, matar esse puto aqui! A torre já foi destruída! A fortuna! A fortuna! A fortuna! O cara já rushou... Oh, boneco! Tá maluco, vai pra já! Stop! Mano, não vai sem tanque, velho! Sai daí, velho! Vai aventar os caras sem ter que você vai morrer com a cabeça de teto! Retreat! Rallying! Shutdown! Ataca! Um golpe, ataca! Não vai sem tirar! É como... Um golpe, atching grande! Sué foi meu! Oh mano, ajuda a bater no co... Nossa, deu o double kill essa vadia, caralho, me fodi, completou? Uh, que nerda! Deu o pulinho e me fodi, velho. Ah, tamo ganhando mesmo, só tem quem ficar, não é de boa. Porcarina. É, mano, é difícil, velho. Porra. 3 barra 4, que dá pra ganhar. Ali é que eu fui burro mesmo. Aí, ó, tem esse punir, cara, que é só explodir o cara, mano, eu não consigo explodir os caras. Ai, meu Deus do céu. O negócio é não morrer, velho. Chegar pro último e não morrer, senão eu tô fudindo. Fala que jogar com o carregador, quando é que tá, tamo uma bosta aqui, mano. Tô querendo. Seu time tem destruído uma torre. Seu torre foi destruído. Um inimigo foi derrotado. 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 Não se desculpe, mas eu tinha pra ganhar o caminho uma história. Ouve, e você acreditar? Um inimigo foi derrotado! Tudo o que não queria é他們. Um inimigo foi derrubado, sua equipe destruiu uma torre Um inimigo foi derrubado, sempre assim Um inimigo foi derrubado, sua equipe destruiu uma torre Um inimigo foi derrubado, seu inimigo foi derrubado, sua equipe destruiu uma torre Um inimigo foi derrotado! Os caras ficaram com medo! Caraca, é sério que os caras ficaram com medo? Você é louco? Você tem derrotado um inimigo! Derrotado? Você tem derrotado um inimigo! Pique suas lutas! Por que? Um inimigo foi derrotado! Um inimigo foi derrotado! Um inimigo foi derrotado! Um toque de inimigo foi derrotado! Um inimigo foi derrotado! Doble perda! Acabou! 36 e 17! Você é louco? Espero que tenha ficado bom! Oh gráfico! Porra, mano! Eu... Porra, não peguei MVP, cara! Cê tá louco, eu matei um monte! Nossa, que triste! Porra, mano! Ó, o tanker foi bom, mano! Porra, o cara matou mais que eu, mano! Impossível! Eu fui muito ruim! Ah, por 0.1, velho! Caraca, mano! Olha só! 19 assistências! Pô, esse cara tava em todos, hein! Vamos continuar! Mais dois jogos mesmo! Sensacional, cara! Que da hora, mano! Ó, top de novo! Ó, os mesmos... Ah, não é! Que tinha o super-homem lá, né? Pô, meu dedão já tá torto já, velho! Já tá doendo já! Tão ruim quando acontece isso com o dedo, velho, pra gente! Eu acho que aquele carinha era o mesmo! Todo bom homem precisa de uma boa arma! Você levanta todo golpe! Cara, eu não consegui usar esse talento aqui do punir, cara! Sério, mano! Eu esqueço de usar talento, velho! Só quero bater, velho! Não quero ficar usando skill, velho! É foda! Ah, tem um da Stanker que eu ia falar o tomado, velho! Como os caras ficam falando, velho! Alô! Oi! Acho que eles não vão ficar falando, não, velho! Eu vou ver se os caras vão falar alguma coisa aqui e a gente vai... One shot, one kill! É, nessa vez eu fui muito lento mesmo, cara! Infelizmente! Mas não dá nada! Aquela Violet que veio do meu lado, mano! Podia ter usado e executar nela, mas foi muito noob mesmo! Hihihi! Eu me perco, não consigo fazer o item desse lado, eu fui clicando só pra bater, bater, bater... Mas deu certo no começo, cara! É só fugir, bater nos caras, fugir, bater nos caras... Vou ir fugindo e vai atacando! O maluco que tinha aquelas espadas rodando, cara! Porra, que negócio chatão aqui lá, velho! Meu Deus do céu! Não sei se deu lag, talvez depois eu veja a questão do MS lá! Do ping, né? Pra ver com o Tech Toff! Mas sei lá! Eu acho que por enquanto a qualidade do vídeo, mano, tá muito boa! Tá muito legal! Ó, falha ao iniciar a gravação! Acho que é a gravação local do replay, provavelmente! Vai saber! Já tem um moleque lagado ali! Vamos pegar aqui o... Tem que começar, cara, com... Que dá roubo de vida, né? Se não, já me foda já! E começar indo pro mid ali, cara, ali, realmente... Foi bem boa a estratégia, tipo, ficou 3x3 no começo! Naquela... Naquele jogo passado, mas paciência, tem que ser rápido aqui mesmo, não tem o que fazer! Vamos nessa! Oh, cara! Tá maluco! Eu tenho meu caminho! Não, mano, não girei não, cara! Tá maluco! Olha lá, ó! Tem que ficar esperto com aquele cara que tá me focando lá, esse vagabundo! Cadê a equipe foca porra? Oh, cara! Isso é o que vai morrer! Ah! Tem que ficar esperto com aquele cara que tá me focando lá, esse vagabundo! Tem que ficar esperto com aquele cara que tá me focando lá, esse vagabundo! Cadê a equipe foca porra? Ah! Os tanques eles se fode, cara! Os tanques eles vão ser os que mais vão tomando o culho! Ah! Você tá de sacamento aqui na caixa! Ah! Ah! Você fodeu só pro pneu! Não vi, mano! Da onde que é isso? Você tá maluco? Ah! 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 Um inimigo foi derrotado. Sempre um passo atrás. Seu torre foi destruído. Um inimigo foi derrotado. Ataca! Seu torre foi destruído. Não se preocupe, eu tenho meu caminho. 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 O que que vem agora mano? Um passo atrás! Olha as costas ali ó Nossa, meu dedão tá doendo mano! Ataca! Nossa, sai sai! Caralho, nossa minha vida ai! Um aluno foi derrotado Enfim! Enfim! Nossa! Tá maluco mesmo! Um aluno foi derrotado! Caralho mano! A mina morreu aqui do meu lado! Uau, ela tem fuga e não consegue pular velho! Não entendo isso! Minha torre de alto! Minha torre de alto! Minha torre de alto está sendo atacada! Minha torre de alto está sendo atacada! Joga ai fi! Um inimigo foi derrotado! Solstom... Sou só,rada! Minha ataca de smartphones voleufol! C space! Enfim! Numa torre de alta, cavificação! Estamos sendo atacadas Community球! Minha torre desize! Os inimigos vão alterar! Um um mekanismo foi derrotado! A sua torre foi destruída! Um golpe, um golpe! A nossa base está sendo atacada! A nossa torre de alta torre está sendo atacada! A nossa base está sendo atacada! A nossa base está sendo atacada! Está muito atacado! Cagada básica! Primeira derrota! Que merda! Começa a doer a mão! Eu fui ruim mesmo! eu fui o mvp da equipe foi o mvp ruim ó 7.3 ó o cara foi 15 que a hora foi 9 é mano o dedo dói mano jogar isso daqui todo dia não dá certo não você tá maluco ah tá bom né morri poucos não ver quantos que eu morri mas tudo bem faz parte é o nível cara dá uma diferença enorme quando você tá bom matando e não devia ter morrer daquelas duas no comecinho ali mano atrapalhou demais 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 é que nem aqui cara não sei cara sei lá vou pegar aqui ó ó e lá rugido ó tem um xbr ó o vallheim é cara dos caras quando joga eles matam geral velho Eu tomei um stun dele, o negócio é não ir pra cima, mas você tem que jogar só na fuga Bem de boa, mas tá quase acabando, então hoje deu uma vitória, uma derrota E meu dedo tá caindo, velho Porra, tá muito difícil Enfim, vamos ver se a gente pega uns carabão aqui de novo Também não entendi, ficou 3 no meio, eu consegui fugir, sair, voltei, o cara já tinha 2 level na minha frente Matando geral, eu devia ter focado em algum noob, se bem que até aquela que deixava eu dormir Mas eu vou colocar a culpa no lag, sempre o lag, tá muito lag aqui Muito lag, mano Fica na botinha dessa vez, cara, pra poder correr mais que os caras Mas eu acho que não vai dar diferença, fazendo os itens recomendados mesmo ali Perdi para os itens recomendados Oh, cara, isso é a coisa! Eu me perdi, teve uma hora que no mid, cara, que eu me perdi, velho Viu, eu vou matar já Você tem deficiado um inimigo FB nosso GG, mano GG is, mano GG is, mano Ah, já tô com botinha já Colocar esse item aqui na pré-venda Um inimigo foi derrotado 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 Nossa, pegou ele bem de costa Ih, tem outro aqui Vamos lá loucura, vamos lá loucura Vamos lá loucura Uh, hum, ultimate Uh, uh Double kill Beleza Muito bom Executed Executed Vou pegar esse cara aqui no vídeo de novo O cara me deu algum veneno aqui Eu me levei do veneno Vou pegar a curinha aqui Mano, tá doendo meu dedão, velho O dedo do esquerdo aqui do controle, tá ligado? Preciso levar essa torre Errou! Eu vou matar esse cara de volta Eu vou matar esse cara de volta Esse é o meu free frag Não se preocupe, eu tenho o meu caminho O boi aqui, 56, 6, 2, 3 Ah, que bonito Um inimigo foi derrotado 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 Legendário Um inimigo foi derrotado Um inimigo foi derrotado Meu inimigo foi derrotado! Legendary! 1, 2, 1! Legendary! Um inimigo foi derrotado! Double kill! Um inimigo foi derrotado! O seu time foi derrotado! Um inimigo foi derrotado! Sempre um passo em frente! Ultimate! Ultimate! Seu time foi derrotado uma torre! O time foi derrotado uma torre! Oh! Isso? Foi desesperado! O que foi? Que tal? É o time de esconder! Foi desesperada! Um inimigo foi derrotado! Um inimigo foi derrotado uma torre! Seu time foi derrotado uma torre! Seu time foi derrotado! Um alívio que está atacando o inimigo Seu equipe destruiu uma torta! Um passo mais rápido! Legendário! It burns! It burns! Just give up! Double kill! I got my way! Double kill! Double kill! Cold! One kill! One kill! Ha ha! Legendário! Quado Quill! Cadê meu quadro aqui? Ah mano, quero meu quadro aqui mano E aí 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 Mano, curto Blood Bat, caminho sangrento É muito tufo Win Win É cara O cara ali no começo ali já era Esse cara perdeu pra mim no começo, mano GG mano Se o cara for muito forte no começo, aí eu sou o lixo Ô mano, esse cara aqui tinha cura, por que ele não me curou, velho? Ô mano, esse cara aqui tinha cura, por que ele não me curou, velho? Seu êxodo Ó Fui mais que aquele 15 lá 15 de piracicaba Aí é foda, mano, é foda Ó, o XBR foi o que fez só os itens mais ou menos ali Realmente Realmente hein, cara Realmente Vamos pro menu Bom, galera Consegui mais um aqui Opa, ó Consegui arcanas Arcanas aqui, ó Ó, arcanas vermelha, aumenta o ataque Ah, aumenta a regeneração de vida E aumenta a defesa do herói Pô, legal, cara Aí, ó Vamos colocar tudo de dano aqui, velho Aí, ó Dano Aí, ó Dano Que legal, cara Os de vida só tem isso daqui mesmo, né? Não tem nenhum que seja Que seja Meu Deus, mano Que seja Vai ter que ser isso, ó Que é o que tem por enquanto Legal, cara Ó, tem as arcanas recomendadas Roubo de vida, é óbvio, né? Velocidade de ataque também, interessante E perfuração de armadura, ó Com certeza, cara Interessante mesmo Interessante mesmo Na 2, taxa crítica, furo e agressão Interessante Só que a ideia é comprar as arcanas de level 3 Só que ainda não abriu, né? Olha isso Velocidade de ataque, taxa crítica, irmão crítica Cara, imagina esse maluco com velocidade de ataque infinita, mano Destruindo Destruindo todo mundo, né? Interessante isso daqui, ó Só que é level 2, né, cara Geralmente as level 2 não... As level 3 são mais apelonas, cara Bem mais apeladas Bom, galera Tô ficando por aqui, meu dedo tá caindo da mão já Vamos só abrir o caminho da glória aqui Valheim Legal, cara Peguei a Krix Suporteira Vamos receber aqui, ó Legal Vamos usar já o baú, ó Veio uma Ronda de Agilidami Legal Agora o próximo Ganhar 3 batalhas A partida com bots e batalhas abandonadas eu não conto Cg10 4 dias Completou 6 partidas Boa Tá bom, né? Então amanhã eu faço um vídeo novo Talvez uma live Acho que esse vídeo ficou bem bom Comentem aí Se vocês quiserem jogar junto Esses games aqui, galera Vamos ver aí Vamos ver aí Vamos ver aí Vamos ver o que a gente consegue fazer E das 11 Até meia-noite Uma hora Vamos verificar É, cara, realmente, cara Eu achei muito ruim Meu dedo dói muito De ficar controlando assim Sabe? Tipo, você fica assim, ó Com o dedo, ó Cara, é muito ruim, cara É muito ruim Não tem condição nenhuma É muito estranho Eu gosto, realmente, dos atiradores, cara Os atiradores são muito fodonho, mano No moral Não, tem o Coringa, ó Hihi Será que o Coringa é loucão, mano? Como atirador, velho? Será que ele é pelão, velho? Será? Será que tem o Coringa pra testar aqui, mano? Oh, mano, peraí Mano E ele cancela O que que esse Coringa faz, ó O Coringa Ah, ele corre na direção E amarra um cilindro de gás Ele não pode virar alvo Eita Não, durante a ação Caralho Dando no físico ainda, mano Porra, causa dano pra cacete Reduza a velocidade do movimento Do alvo em 90% Esse efeito Vai fazer a jogação Caralho, mano Vamo ver qual que é Riso Como agia enganadora Coringa move Efeito de redução de movimento Sobre E ganha velocidade do movimento Bem como mulher ganhando Quis por 2 segundos Fica imune Piada mortal Coringa Acende um canhão e lança Um poderoso foguete Que causa porra É, se for fixo esse daqui Manda porrada no bicho Após sair do verdade Coringa Recarrega a arma com balas melhoradas Para seu próximo ataque normal Ter uma chance De causar mais dano Ela também Reduzem velocidade do movimento Do alvo em 90% Porra cara Que apelão Que cacete Não quero ver a história do Coringa Vem Porra mano Que doideira Que legal Vamos testar esse bichinho O palhaço do crime Joker Vamos ver um pro jogando de Coringa Depois eu vou ver um pro jogando de Coringa Nossa deve ser muito louco jogar de Joker Atirador mais insano Sério mesmo Vamos ver qual que é careras Então esse daqui é um bônus Se você gostou do vídeo Curte e compartilhe O vídeo acaba aqui Literalmente Aqui mesmo E é isso Vamos ver aí o que que O que que faz El Coringa É bom testar todos os heróis antes cara Que o Valheim ali mano Putz Pra pegar ele mano Só a gente melhorou Né Vamos ver aqui Ah é um missile Ó O próximo tiro reduzirá a velocidade do alvo Hum Interessante A ultimate dele é uma granada Porra Ele deve ficar imune provavelmente Que insano velho Olha o range disso cara Caralho mano ele joga faquinhas velho Que bizarro Ah mano Esse ataque dele básico aqui é meio bosta hein Ah mano Esse ataque dele básico aqui é meio bosta hein É Ô uma faquinha Ah , é um bust né Esqueci disso Todos os olhos em mim! É a maior velocidade de movimento! É a maior velocidade de movimento! Aqui vem a punchline! Que legal esse pra ficar no canos caro! Olha o ultimate aqui, olha o maluco dele! Mano, essa faquinha dele aqui é muito bosta! Oh, eu sou você por ser! Sabe! Vamos lhe mostrar! Aqui! Põe a punchline! Você tá maluco! Você viu o dano dessa porra mano? Caralho! Olha o bazuco! Uma bazucona mano! Ah, é verdade mano! Tinha que correr e colocar o gás sonífero na pessoa! Tinha que correr e colocar o gás sonífero na pessoa! Hihihi! Vou testar o ultimate dele agora, vamos ver o que vai dar! Seu equipe tem destruído o time! O que vai acontecer? 3 4 4 4 5 6 8 8 9 11 14 15 14 15 15 15 15 Ah esse buff de movimento aqui é ruim Gostei O ultimate dele tira um dano do demônio Verdade Interessante essa ultimate aqui Já tomou a metade do dano, bem de boas Já tá tranquilinho Oh cuzão Caralho mano, muito apelão Essa ultimate dele aqui é muito roubada Nem sei o jeito que tá fazendo essa merda aqui Sei lá mano, romper fileiras, habilidade passiva Ah tá Nem sei se eu tinha esse item aqui no meu arsenal Ah em uso, ah tá Putz então Ah tá Ah tá Recomendado pra ele Oh mano, me dá muito dano essa ultimate dele Vem Ele vai e pula no cara e já era Bizarro, ó Bizarro, ó Nossa, a ultimate dele é muito pulgada Só que eu achei ele muito lento pra dar ataque normal Sério mano, achei ele muito lentão assim Pô, será que tem um regime mano? Dá um combo certinho aqui cara Tem que dar tipo dois mísseis no cara Pra daí pegar ultimate e explodir o cara velho Vou dar ultimate e vou te levar o buff de bônus de velocidade Um mísseis no cara Vou dar ultimate e vou te levar o buff de bônus de velocidade Mas vai dar certo Não sei se vai dar certo, mas que bom Ó, tá vindo Um míssel Errou Ah, dá pra dar até um tiro né Ah, que droga Deu no creep Ah, que droga Let's give him a show É, não deu muito certo É, não deu muito certo Tem que dar um tiro e ultimate então Vamos ver Eu ganho dinheiro só de ficar perto aqui ó Ah, ganho só aqui menos Que bosta É, uma magia e uma ult cara Nossa mano Que bicho desgraçado Tipo, level 9 se explode qualquer um Caralho 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 O que caralho, mano? Nossa, mano, que bizarro, velho. Tem que ir pra frente, Zeruel. Puta, que merda, hein? Ó, de novo, agora vai dar certo. Aê, porra. Nossa, mano, que mancadinha que eu dei ali, velho. É pular e ir pra frente. Dá pra dar um tapa no cara ainda. Eu vou esperar ele voltar. Ó, vai voltar. Ó. Agora foi, eu tenho que ir pra frente porque o cara vai tá lento, tá ligado? Entendi a façanha. Entendi a façanha. Ó, voa. A sua equipe destruiu uma torre. Ó, voa. Ó, voa. Explodiu o cara de novo. Todo mundo. Próximo. Próximo. Legendário. Incrível. A mesma. Enfim. Por que cara, de dano velho, ele não tem dano mano. Tipo, é ridículo, cara. Ole! Eu vejo surpresa! Legendário! Pronto! Legendário! Segura o rush! O cara iria estar de sacanagem! A Coringa não é forte, tem as skills que são demais! Oh! Estou maravilhoso! Ah! Legendário! Ha! Ah! Não gostei do Coringa! Cara, é meio porra louco o Coringa! Pulou ou explodiu, cara! Sério! Ha! Todo mundo riu! Hehehehe! Eu amo o Coringa! Legendário! Ah! O combo dele é isso, cara! É ultimate! Vamos ver uns vídeos na internet que eu achei legal e divertido! Dá pra combar nos oleias secas aí! Ha! 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 Legendário! Oh! O dia 30! Tem ação! E aí o Coringa! Oh! Ele não pode me atacar, porque ele está com a risada do demônio. Ele me deu ultimate e escapei, porque eu fico imune. Caralho, que demônio. É, quero pegar o ult e já era. O cara tem que ter muita vida para escapar dessa merda. Ainda não, eu vou me dar uma. Agora que eu vou me ir, você vai me dar uma. Vou ficar aqui. Tem duas skills no cara e o cara morre. Aqui! Um Lv. Garry. Um ultimate, mas você já explode os caras. Lv. 10. Lv 10 você chega lá, intoxica a pessoa e vaza o cara tem que ter muita defesa física a passiva dele é uma bosta não gostei não sei se funcionaria se eu colocasse um ai mais forte não sei se funcionaria se eu colocasse um ai mais forte vamos dar um show não tenho dano mano não tenho dano não tenho dano olha isso errou feio morreu com veneno cara coringuinha mano realmente dá trabalho o joker realmente chato é só isso é você olhar o cara você dá ultimate da magia e da duas poras não quero ver o cara vai ficar desesperado porque vai muita vida é provavelmente o joker não não vem aqui né nesses daqui o joker é legal cara eu achei interessante o joker muito legal o cuzão né mas ele vai planta bom mas some não tem como matar velho muito legal cara pelo que eu vi aqui mano nossa ele custa caro hein a a violet também é muito forte vou dar um rolamento e dar uns critico 100% muito louco é aquilo mano o cara que sai bem no começo gg nossa coringa é caro pra cacete meu deus cara coringa é muito caro mano sério mesmo o resto eu tô comprando velho o ex o resto eu tô comprando velho o ex porra essa aqui velho cara eu achei legal os personagens entre assas que tem magia tipo tipo tanque guerreiro sensação legal meca adiós da hora da hora legal velho o cara parece o dalsinho velho haha bozo mano sério oh que da hora mano deve ser um magão forte hein uma porrada que explode do m vana e e e e e muito louco mesmo daí Olha aqui galera, formou ali e já era, olha os caras tem herói mais barato Pô, parece aquele herói do Legal Aí o Superman da DC Ah galera, acho que é isso, funcionou bem mais aqui Eu tô vendo que a qualidade ficou bem, nossa, super melhor Olha, bem louco Esse aí é o Vigarista, né Meu Deus do céu Descer licenciado Pô, tinha que ter o Hulk, mano, na moral Pô, se tivesse o Hulk, ia comprar o Hulk, ia jogar só com o Hulk, velho Se a pessoa tivesse o Wolverine, mano Pô, galera, eu vou ficando por aqui Não aguento mais, meus dedos doem, cara Tem que jogar um pouquinho por dia, isso daqui, mano É muita tensão nos dedos, na moral Muita tensão Oh, esses ovos aqui, mano, pode ser trocado Por destinos de propulsor e outras recompensas Não entendi, mas também Aqui, usar Pacote da Arcana, level 2 Usar Arcana, eu acho que é só colocar no personagem E daí, acho que já funciona Acho que é só vir aqui Aqui, poço da Arcana Aí você vem aqui Coloca sem alterar Mas não tem o que alterar, cara As Arcana muito reba Alterar, não tem o que alterar nenhuma Arcana Que triste, cara Porra Ah, vida é massa Ué, mas por que que isso daqui Ah, por que dá exotação de vida também Defesa mágica Defesa mágica Porra, cara Armadura Armadura Eu vou alterar aqui Para a defesa mágica 5.2 Eu acho que isso daqui Não tem muito o que fazer, não, cara Se fazer uma Arcana Tipo Sei lá Página 1 Alcance e segura nada Não tem muito o que fazer, não Selecionar Eita Não, então Tickets Eita, aqui Não Cancela isso daí, cara Olha o ticket Já que eu acho que sou o Cacher É legal, cara Não vai influenciar muito, cara Vai dar dois de ataque Armadura Defesa mágica Mais um pouquinho de vida Legal, cara Acho que tem Isso dá muita dor no dedo, velho Sério Isso que é foda, né O lag, ele diminuiu bastante Não deu muito contorno Os controles Eu achei que ficou muito estranho Os controles aonde estão Ali em cima Que eu esqueço, às vezes, de comprar item Ou não, né Mas foda-se Interface Interface Ah, tá aqui o som, mano Posso diminuir, velho Caralho Deixa eu na metade Ah, cara, ficou muito ruim Gravação, mano Esse daqui não tá dando certo mesmo Você poderá visualizar seus vídeos e informações dos jogadores Vamos ver Que isso Vamos ver Vamos ver É Aqui Acho que é aqui o vídeo Voltei mano! Ai que estranho! Oh mano! Sumiu o bagulho que tinha aqui! Será que é porque eu entrei no negócio lá? Certeza! Pô galera! Se você gostou do vídeo curta e compartilhe! Me inscreve no canal! Agora ficou bem melhor! Bem melhor mesmo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ei! Você não é o único que você viu! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Legal! Não tem teclado no negócio cara! Como é que vocês querem que eu edit esse bagulho? Olha que ridículo cara! Ah que lixinho! Não conseguiu ver vídeos? Cadê os vídeos? Eu quero ver vídeos! Apresento cartinhas... Facebook Domingos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Cara! Não sei onde é que dá para ver! Hum! Interessante! Hum! Interessante! Hum! Nossa! O porta! Que mentira! Hum! Eu faço live para o YouTube através do celular e não suporto! Tá bom! Cara! Eu não sei onde é que vai para ver! Desempenho de batalha! O desempenho de batalha! O desempenho de batalha! O desempenho de batalha! O desempenho de batalha! Não tem aqui! Tá bom! Não tem aqui! Não tem aqui! Não tem aqui! Vamos ver aqui não! Um Gokumirim! Eu não sei o que são esses caras aqui, mas para a vida toda noite... Ah, o pessoal que joga... Como é que é o nome, mano? Ranked? Pode ser a galerinha que joga Ranked. Verdade. Tem uns malucos perdidos aqui, velho. Nossa, muita gente ali. O top tinha que ser um coreano, mas cara, não faz muito sentido esses caras estarem no servidor. Ah, mas aqui é do mundo, mano. Deve ser muito louco, mano. O cara chega e fala... Mano, tá vendo esse maluquinho? Olha lá, eu estou em 16. Tá vendo esse cara primeiro aqui? Sou eu. Meu nome é muito estranho na verdade. Bot. Legal. Eu não sei o que significa heróis, mas se eu for ver. Matute, heróis de tiridos. 57 heróis de tiridos. Caraca. O cara que mais tem vitória. Porra. Eu só tenho 5. Eu só tenho 4. Porque eu perdi uma. Eu tenho mais do que ninguém. A gente vai ganhar 30 partidas sem perder nenhuma. Nossa, tem que ser muito... Muito bom, mano. Então, não sei, cara. Onde é que está o negócio do vídeo aqui? Mas tudo bem. Bom, galera, acho que é isso. Eu vou ficar ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Eu fui. Ah, cara, que perigoso, mano. Esse Coringa deve ser muito apelão, mano. Só faz uma coisa. Vai pra cima do cara, planta a bomba e volta. Hehehe.